Vamos ver como é que é esse jogo. Judge Edd, é um jogo novo do pessoal que trabalha na série Yakuza. E a demo saiu hoje na PSN japonesa. Vou dar uma olhada no jogo para ver como é que ele é. No caso, essa demonstração eu vou colocar. Esse vídeo vai estar no YouTube também. Just in case. O jogo já tem lançamento marcado. Ele saiu agora em dezembro do Japão. E no ocidente em algum momento de 2019. No caso, o protagonista, ele trabalha numa... Pelo menos nesse começo de jogo, ele trabalhava numa... Em uma firma de democracia, ele era advogado de defesa. Tal qual... Nosso protagonista. Ah, não é quando vai continuar, esse é o nome do Yagami. Ah, Saori-chan. É o protagonista Genda. Sim, o Yagami é o advogado de português. Essa primeira cena aí, ela é a primeira cena que tá no trailer que foi exibido na TG, na Tokyo Game Show e no... E tá disponível no canal da Serga. O caso aí é o... Também é um caso que ele ganhou meio que de maneira miraculosa, que era no tribunal onde as pessoas... Onde geralmente só dava condenação, aí ele conseguiu inocentar o cliente dele. Aí isso fez as... As pessoas... As pessoas... Querem os serviços deles. Os serviços dele. Obrigado. 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 Eita. Ela falou até a música. Me pergunto o que papel a Saori vai ter no... No jogo, porque... Eita. 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 Um pouco pouco. Um pouco de a Foundry. Eita. Calma, bom. Aí oi"? Mais digamos que lá embaixo vai lá. Ah... Eita. Eita. Tchau, tchau. Isso aí tá no trailer do jogo que saiu no... Aí ele tá explicando que naquele dia ele desistiu de ser advogado por causa da morte da Amy. Aí três anos depois, 12 de dezembro de... Às 10 de dezembro de 2018, estamos em... Aqui é o Yagami. Aí eles estão atrás de um suspeito por alguma coisa porque eu não... Peguei muito bem. Agora ele tá trabalhando meio que como detetive. E aí... E aí... Ué! Ossan, chama-chama! O que você vai, oi! Chama-chama, oi! Chama-chama, oi! Chama-chama, oi! Oi! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não... A gente tem uma coisa que está fazendo de novo. A gente tem uma coisa que fica escutadas... O que você está fazendo com cara de novo? O que você está fazendo? E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar o nome do ocidental do mundo, porque ele é muito longo. E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar. E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar. E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar. E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar. E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar. E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar. E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar. E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar. E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar. E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar. E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar. E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar. E o de Rokuto Gagotuku, que eu ainda não consigo falar. Agora eu tenho que identificar o suspeito. Agora eu tenho que identificar o suspeito. Aí você entra no modo em primeira pessoa. Aqui você dá o zoom com o R3. Para ver se a descrição bate com o retrato falado. Ah, não, não é ele. Mas é bem parecido. É aquele ali. Boa! E agora eu vou ter que seguir esse cara. Eu não sei qual o delay do... Aqui ele está explicando como funciona o... O sistema de perseguição. Você tem aquela barra ali que dá a falha na missão. E eu não posso ficar muito longe dele. Fora de vista que começa um contador que também indica a falha. Aqui é o que eu quero seguir. Só para trigger a cutscene que vai explicar como funciona também o sistema de cobertura do jogo. Para você se esconder do suspeito. Enchi um pouco a barra. Caraca, quase a metade. Aqui, olha. Sistema de cobertura! Vem lá. Vem lá. O cara não desapareceu nada! Apenas! Apenas, você! Essa mulher está cobrando o aluguel dele. Apenas, eu vou me esconder aqui. Porque o cara ajudou justamente na hora que eu fui correr para... Apenas, eu vou me esconderar. Apenas, eu vou me esconderar. Opa! 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 A gente vai fazer um local de campeonato. O local de campeonato? A gente vai ter que ir embora. Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se estárante, deixar o meu pai. Entender para o seu lado. Vamos lá. A gente pular você pode mudar a sua mente. Temos que acabar com isso. Dê tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Não vai? Mas não... Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Merda! Eu não fui um combate muito bom porque eu tentei fazer finalizador engraçado porque acabou o combate e todos os refĩos estão embora e o pessoal se amarram numa treta O que é isso? Você já disse o meu nome Você quer trocar figurinha agora? Tá bom. Você tem uma pena? Você tem uma pena? Eu vou pedir. Ei! Você está meleza? Você é uma pessoa de grande. Não é? Por que? A Carauta? O que é? Você está a Jakuza, não é? Você está meleza! Você está meleza quando você não vai pagar o dinheiro. Eu entendi, mas apanhou. Bordadinha? Eu sou advogado, porra. Bordadinha? Você é um advogado? Como é que? Você realmente vai sair? Mas... Eu acho que o inimigo é ruim. É um advogado do Hyuga Gotoku Studio. 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 Eu... Eu acho que enfim... É um advogado do Hyuga Getoku Studio. E é isso Essa é a demo de JudgeEyes Ou Project Judge Que é o nome do Que é o nome Temporário Acidental